Oi, meu nome é Emanuele, sou atleta aqui de Juazeiro, comecei minha carreira de atletismo há mais ou menos dois anos e meio, foi quando eu tive meu filho e aí engordei bastante, aí comecei a treinar, fazer box, correr um pouquinho de leve, fazer um monte aeróbico e depois eu comecei a fazer musculação, foi quando eu me apaixonei, comecei a treinar e com o tempo eu conheci o Ramon, que foi meu primeiro treinador, foi quem me incentivou a estar passando fisiculturista hoje em dia eu sou fisiculturista, participo de campeonatos, participei recentemente em Salvador, onde foi vice-campeã baiana eu levanto às 5 horas da manhã, faço meu aeróbico em jejum, depois vou preparar toda a minha alimentação e aí vou levar meu filho na escola, volto, acabo de me arrumar, vou trabalhar, passo o dia todo correndo meio dia, vou pegar meu filho na escola, deixo em casa, volto ao trabalho e assim até às 18 horas chegando em casa, vou dar conta do meu filho, fazer o que tem para finalizar o trabalho e aí me preparar para a minha nova rotina que é a academia treino pesado e aí saio daqui mais ou menos 9, meia, 10 horas chego em casa, faço minha alimentação e vou repousar realmente tem que ter muito amor, porque não é fácil, tem que se dedicar ao máximo e hoje em dia, por conta dessa minha vida de atleta, eu acabei arrastando para a minha vida toda sou muito mais focada no meu trabalho, em relação à minha casa, em tudo então você acaba se tornando muito mais organizada aqui na região, eu fui a primeira, né, que iniciou aí o pontapé de mulher, tá bastante, depois por isso antigamente se tinha muito preconceito, né, em mulher ser muito musculosa e tal só que hoje em dia você vê que a mulher não deixa de ser feminina né, então você consegue ter uma musculatura boa sem deixar de ser feminina então hoje em dia as pessoas, elas aceitam mais, admiram mais onde eu passo, eu me pergunto, nossa, o corpo lindo, como é que você faz o que é que você come, né, como é que é seu treino então as pessoas admiram bastante, porque realmente para você chegar a um bom resultado você tem muita determinação, muita força de vontade onde eu chego as pessoas sempre falam, nossa, esse corpo e tal, não vou conseguir ficar assim consegue, porque assim eu não era assim, eu era fortinha então assim, se você determinar, se você focar, você vai conseguir faça o seu treino, dê seu melhor, faça a alimentação correta, principalmente a alimentação que é o resultado maior vem da alimentação procure sempre dar seu melhor, porque com certeza, se você focar, determinar você vai com certeza conseguir alcançar os objetivos TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão 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 TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão